A cidade mais alta do Brasil tem atrações para todos os gostos e bolsos. Você pode fazer muita coisa aqui na cidade gastando muito pouco. Dá para se hospedar em um verdadeiro castelo com todo o conforto no alto da montanha. Exatamente neste castelinho que a gente está hospedado. Só tome cuidado porque no castelo do lado coisas estranhas podem acontecer. Atrações não faltam. Museus que parecem parques. Parques que te levam lá para o alto. E também para aventuras e encontros inesquecíveis. Jardins deslumbrantes e paisagens de cair o queixo. Na gastronomia, carnes exóticas, peixes. E uma tradição suíça para celebrar essa cidade que tem jeito e clima de Europa. Então vem com a gente nessa viagem para Campos do Jordão. Música Olá pessoal, bom dia. Olha só a gente começando um novo dia. Desta vez na cidade mais alta do Brasil. Isso mesmo, a gente está em Campos do Jordão. Na verdade, esse cenário aqui, esse castelinho alemão, é um cenário muito famoso de Campos do Jordão. Por isso que a gente queria começar daqui. Para você saber exatamente onde a gente está e de onde você vai receber todas as dicas com esse vídeo, gente. E tem mais um motivo. A gente está abrindo aqui nesse lugar, nesse cenário tão famoso de Campos do Jordão. Porque é exatamente neste castelinho que a gente está hospedado. Esse aqui é o Home Green Home, um hotel super famoso da cidade. Que daqui a pouco você vai conhecer também por dentro. Porque nós estamos ali, então vai ter muita coisa legal para mostrar para vocês. Campos do Jordão tem a fama de ser uma cidade cara. Mas também dá para fazer muita coisa barata, gente. É para todo mundo, realmente para todos os bolsos. E dá para você aproveitar mesmo aqui tudo o que tem para fazer de uma forma que você consiga também economizar. Essa é a ideia desse vídeo. Para você que nunca veio e para você também que quer conhecer lugares diferentes de Campos do Jordão. Então, é claro, já deixa o seu like nesse vídeo. Também se inscreve no nosso canal que vem muita coisa boa por aí. E claro, depois que você terminar de assistir, compartilha com os amigos. Então vamos explorar a cidade mais alta do Brasil com tudo o que tem para fazer aqui. O centro turístico de Campos do Jordão chama Capivari. E o gostoso é andar por aqui e ir explorando todos os lugarzinhos que essa região tem para oferecer. Aqui, por exemplo, olha, é a entrada de uma galeria. Aqui tem um monte de loja com malhas, produtos típicos daqui. Mas olha esse espaço aqui antes de entrar na galeria. Bem propício para uma foto super legal, né? A gente vai tirar a nossa aqui. Então, quando você vier para Campos do Jordão, não esquece de reservar um espaço para circular pelo centro. Porque você vai descobrir lugares como esse aqui. Aqui no centrinho de Capivari também existe uma atração muito popular e muito famosa que você já está vendo, que é o famoso teleférico que vai lá para o Morro do Elefante. Para você ter ideia, esse teleférico foi o primeiro do Brasil. Então a gente está na cidade mais alta do Brasil. No primeiro teleférico, sininho, porque a gente está alto para caramba. Na verdade, ele sobe 1.500 metros. O percurso dura 8 minutos e custa R$35,00 para você andar. E a gente vai fazer isso agora e vai mostrar para vocês como é. A cadeirinha é individual, então você vai sozinho. Deve ser legal, deve ser emocionante. Acho que subir deve ser mais legal que descer, Tiago. Será? Você vai subir? Claro que eu vou. Então a gente vai mostrar para vocês agora. Mas eu preciso falar que o teleférico fica dentro do Parque Capivari, que tem várias outras atrações. É um parque de lazer, mas você tem pedalinho, tem tirolesa, tem roda gigante, tem muita coisa. Daqui a pouco a gente mostra mais do parque, mas primeiro a gente vai no teleférico. Então vamos lá. Começando a subir daqui, 8 minutinhos, 1.500 metros. Gente, uma dica para vocês. Quando vocês vierem aqui para o teleférico, evitem bolsas muito grandes, porque você vai precisar levar com você. Então dá uma dificultada. Se você estiver com uma bolsa pequena, sem problema, pode também trazer equipamento de foto para aproveitar essa subida. Agora a gente está entrando aqui na parte mais íngreme. Olha só. Chegamos aqui no topo do Morro do Elefante. Então, uma dica para vocês. Se você não quiser vir de teleférico, dá para chegar aqui de carro. A entrada é grátis. Você consegue ter toda essa vista aqui da cidade. Se você vier de teleférico, no bilhete que você comprar, a subida e a descida já estão incluídas. A gente vai andar um pouquinho por aqui e descer. E olha só que loucura. A gente está no teleférico, começou a chover uma nuvem preta aqui em cima da gente. Então eu já vou aproveitar para te dar uma dica. Assim que começa a chover, o teleférico para. Claro que a gente vai completar a descida, porque a gente já estava no meio do caminho, mas ninguém mais está embarcando. Então, se você subir de teleférico, fique atento. Se o tempo fechar, ou você desce rapidinho, ou então tem que esperar a chuva passar. Today and not tomorrow There's no time to borrow Today Well, something's got a cure Today It's a good day today It's a good day today It's a good day today Olha só esse parque lindíssimo, que na verdade é um museu de esculturas, gente. A gente está no Museu Felicia Lerner, que é uma das atrações imperdíveis aqui em Campos do Jordão. E esse lugar é a prova viva de que você pode fazer muita coisa aqui na cidade, gastando muito pouco. A gente está num período de pandemia, então a entrada neste período está R$ 5,00 só para você visitar. Mas mesmo em períodos normais, a entrada custa R$ 10,00. Ou seja, é super acessível e um lugar imperdível. Toda a área aqui do museu fica inserida na Serra da Mantiqueira, então tem muito verde. E o legal é você observar as araucárias, que chegam a 25 metros. A gente vai colocar umas imagens para vocês lá de cima do alto para você ver esse lugar. Muito legal. E claro que não é só essa colina aqui que você tem para visitar. Aqui dá fotos lindas, você vai perder um tempo aqui, mas tem muita coisa para ver que a gente vai mostrar para vocês agora. Além de visitar o museu, esse aqui é um espaço super importante para você visitar também. O Auditório Claudio Santoro. São 814 lugares nessa sala, sempre tem espetáculos por aqui. Por enquanto, durante a pandemia, nada está acontecendo, não tem atividade aqui dentro, você só consegue visitar ali até a porta, dar uma olhadinha aqui para dentro, mas em tempos normais, você entra, pode sentar, ouvir uma música clássica ou assistir apresentações que são feitas aqui nesse palco. Para você saber quem foi então Claudio Santoro, foi um compositor e um maestro super importante aqui do Brasil. Ele faleceu em 1989, enquanto estava regendo aí o ensaio geral da Orquestra de Brasília. E aí, por conta da importância dele para a música brasileira, esse Auditório aqui passou a ter o nome então de Claudio Santoro. Claro que por ser um parque aberto e lindo, você pode vir aqui e fazer o percurso que você quiser. Mas existe um trajeto sugerido que se você seguir, você vai caminhando pelas fases da artista, são 5 no total, e também pelos materiais que ela usava para fazer as esculturas, que eram bronze, cimento branco e também granito. A visitação por essa trilha sugerida começa aqui, com essa escultura. Ela é de 1950, a primeira das 85 que você vai encontrar por aqui. Nessa primeira etapa, uma trilha bem fechada pela mata, que a gente vai começar a andar a partir de agora. E aí E aí Aqui do alto da colina você tem uma vista linda da pedra do baú, tem uma placa aqui e ela está justamente aqui atrás. É um lugar muito bonito, que chama muita atenção e você pode fazer uma trilha nela. Muita gente que vem para Campos do Jordão vai para Pedra do Baú para poder conhecer, mas ela não fica aqui na cidade. Na verdade, ela fica uma hora daqui em São Bento de Sapucaí. De qualquer forma, ela é super bonita para você apreciar e aqui do museu você tem uma vista super bonita. Vocês já viram que o horizonte aqui do museu é super bonito, então é um lugar muito apreciado para ver o pôr do sol. Mas eu preciso te dar uma informação. Durante o período da pandemia, o museu está funcionando só até as 4 da tarde, então não tem como ver o pôr do sol. Se você vier no inverno e num período que o museu está funcionando normal, ele fecha às 6 e o pôr do sol acontece às 5 e meia. Por enquanto, não dá, então você tem que pesquisar qual é o horário de funcionamento quando você vai fazer a sua visita. Continuando a saga para mostrar para vocês que dá para visitar Campos do Jordão. Estão gastando bem pouco. A gente está num lugar agora que chama Ducha de Prata, que é na verdade uma propriedade particular onde tudo foi construído pelo homem. Então tudo isso aqui que você está vendo, na verdade, foi feito, mas se criou um parque super bonito com muita área para você caminhar, com várias passarelas de madeira e quedas de água para você fazer várias fotos. Isso aqui no passado foi construído para as pessoas tomarem banho, hoje não é possível mais, mas as pessoas adoram vir aqui para visitar, porque realmente vale a pena ir para fazer uma fotinho. E sabe quanto custa para você conhecer esse lugar? Nada, é grátis, gente, só que é aberto para você visitar. E na verdade existe um comércio aqui também com muitas loguinhas de artesanato, de chocolate, de malha, então é um lugar super gostoso para você vir e passar um tempinho e fazer umas fotos. A gente vai fazer as nossas, Sete Águas. Vamos fazer. 2.035 metros de altitude, a gente chegou no Pico do Itapeva. E olha que curioso, para chegar até aqui, você tem que cruzar o limite de município entre Campos do Jordão e Pindamonhangá. Você está vendo imagens aí bem desse momento que a gente cruzou para chegar aqui. Uma dica para você, suba, passe o Parque do Itapeva, que você vai chegar aqui nesse mirante e apreciar toda essa vista aqui de graça. Dá para ver várias cidades aqui embaixo. O dia hoje não está totalmente claro, mas mesmo assim a gente consegue enxergar várias cidades. Eu vou falando para você enquanto a gente faz o giro da imagem. Olha só, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Tremembé, Pindamonhangaba, Roseira, Aparecida, Potim, Guaratinguetá, Lorena e Cruzeiro. Olha então que privilégio o tanto de cidade que você consegue ver daqui de cima. Então se você estiver em Campos do Jordão, não esqueça. Suba até os 2035 metros do Pico do Itapeva para ver toda essa beleza. Uma coisa que a gente não contou ainda é que a gente veio para Campos do Jordão bem na semana do aniversário do Thiago. Então a gente prometeu que os jantares iam ser todos especiais. Então a gente veio aqui para o centrinho de Campos do Jordão, em Capivari, um lugar super agradável. E a gente vai comer num lugar que é especializado em carnes exóticas, que se chama Lagalha. O que será que a gente vai comer? A gente vai mostrar tudo para vocês agora. Aqui é tão especializado em carnes exóticas, que a entrada já começa a diferenciá-la. Para você ter ideia, a gente vai começar com uma linguiça de javali. Nunca comi na vida. Vamos ver se é boa. É bem boa. Eu achei que ela poderia ser mais forte, mas não é. É uma linguiça bem saborosa. Muito boa. Vamos comer mais. E para beber, que tal experimentar uma poção mágica? Olha que bonita. Essa aqui é uma cerveja da casa, produzida aqui em Campos do Jordão mesmo. Vamos provar? Super saborosa. Já que a ideia é experimentar carnes exóticas, eu vou comer uma que eu nunca comi na vida. Se você já comeu, você comenta aqui para a gente. Eu nunca comi. Carne de avestruz. O meu prato é carne de avestruz, com arroz ao funghi e purê de mandiaquinha. A cara está excelente. Vamos ver se o gosto é bom também. Não sei por que eu tinha a impressão que poderia parecer muito mais com frango. Não tem nada a ver. Lembra muito mais carne bovina, mas muito, muito saborosa. Olha só, Thiago. Já a minha carne não é tão exótica assim, mas é um dos carros-chefes aqui do restaurante. Quando eu vi no cardápio, não deu para resistir. Olha que apresentação linda. Um carré de cordeiro com molho de mandioquinha. Um carré de cordeiro com molho de mandioquinha. E como a gente falou no começo do vídeo, a gente está hospedado no Home Green Home, o famoso castelinho de Campos do Jordão. Você já viu algumas imagens dele de fora, vai ver mais algumas agora, mas também vai conhecer como é esse hotel incrível por dentro. Porque eu estou indo com essas emoções, Estou indo com essas emoções, Um um velho de um rollercoaster, Você está mechando com a minha mão, Eu estou terminando tão clube, O que você está tentando encontrar? Eu estou indo com essas emoções, Diz-me, o que você vai ver? Minha, minha, minha. Vendo essas imagens, você já deve estar pensando, Nossa, seria muito legal se hospedar no castelinho de Campos do Jordão, Mas deve ser caro demais. Pois é, a gente também achava isso, viu? Mas olha só, O hotel tem diários nos dias de semana, A partir de 295 reais, Para duas pessoas, E com café da manhã incluído. Por falar em hotel, Você já deve ter reparado aí nas imagens, Que tem um outro castelo, Ainda mais alto na paisagem de Campos do Jordão. Ele também é um hotel, viu? Mas ali, Eu duvido que você vai querer se hospedar. Este é o famoso hotel Mont Blanc, Já foi um dos mais luxuosos da cidade. Com 94 suítes, Piscina coberta, Academia, Quadra de tênis, E heliporto. As diárias podiam chegar a 6 mil reais. Mas desde 2004, Ele virou um verdadeiro hotel fantasma. Foi fechado, Porque teria sido construído em uma área de preservação ambiental. Está totalmente abandonado, E já existe até uma ordem de demolição. Segundo alguns vizinhos, Nas noites de frio e neblina em Campos do Jordão, Dá pra ouvir gritos de agonia, E algumas aparições estranhas na região. Olha, A gente preferiu não arriscar, E ficou hospedado com todo o conforto no castelo vizinho mesmo, viu? E depois de um belo café da manhã, É hora de continuar explorando a cidade. Música Música A CIDADE NO BRASIL Agora a gente está chegando aqui no Parque Estadual Campos do Jordão. Talvez você não esteja reconhecendo por esse nome, porque muita gente daqui costuma chamá-lo de Horto Florestal. É um lugar gigante, com mais de 8 mil hectares no total, sendo que 500 hectares são abertos ao público para visitação e tem muita coisa para fazer. A gente vai entrar agora, mas o pessoal já falou, olha, reserve pelo menos aí umas 3 horas ou mais para passear por aqui, porque tem muita coisa para fazer. Muita natureza, atividades, lugar para almoçar, que você vai conferir tudo com a gente a partir de agora. Por que a gente está pegando essa marca? Porque aqui um dos jeitos muito fáceis e gostosos de andar pelo parque, de explorar tudo, é de bicicleta. São várias trilhas, você pode inclusive, muitas das trilhas, fazer com a bicicleta. Então você ganha tempo, minimiza o seu esforço e consegue ir apreciando a paisagem e pedalando numa boa. Vamos embora, começando a primeira trilha. É importante falar que você pode fazer essas trilhas a pé também, todas na verdade. Você pode usar a bike, mas você pode caminhar por aqui sem problema nenhum. Essa trilha tem 2,6 km, por isso que a gente quis fazer de bike. E traga a sua água obrigatoriamente, porque câncer e está calor. É Campos do Jordão, mas a gente está no verão e está calor. Outra coisa, estamos num parque estadual, então você é obrigado a usar a máscara durante a pandemia. Se você está numa área onde você vai fazer pequenino, tomar água, essas coisas, sem ninguém, você pode tirar, obviamente. Mas a gente vai encontrando com turistas o tempo todo pela trilha, então você tem que usar, porque é um parque estadual, que é uma regra. Como vocês estão vendo, daqui pra frente não pode bicicleta, tem até uma plaquinha aqui, então agora a gente vai continuar a pé. Logo depois que a gente deixa a bike pertinho, a gente já chega aqui, na primeira cachoeira. É rasinha, dá pra nadar se quiser, mas é muito gelada a água, então vem preparado pra passar frio se você quiser entrar. Mas essa é só uma das cachoeiras da trilha, ela continua e a gente vai seguir em frente. Aí você chega no fim da trilha das cachoeiras, aqui com essa vista linda e com esses encontros aqui com a natureza. Olha que coisa espetacular pra terminar a trilha. Olha, depois da primeira trilha a gente fez uma pausa, agora a gente tá aqui no restaurante Dona Chica e a gente começa com um coquetel. Olha que coisa linda! Gente, o restaurante aqui, ele usa os ingredientes todos da Serra da Mantequeira. E esse coquetel aqui, ele é feito com geleia de jabuticaba, vinho salvinho en blanc, gelo, pimenta rosa e um negócio que chama poejo fresco. Eu nunca tinha ouvido falar, ele falou que é tipo uma hortelã, mas esse aqui então, ó, é o coquetel jacubuti. Vamos experimentar? A aparência tá ótima! Super refrescante, com o sabor do vinho bem marcante. E o docinho da geleia, né? Que tal comer uma entradinha? Bom, se você olhar no cardápio, tem vários tipos de bolinhos que eles servem aqui. E qual que a gente pediu? Todos, claro, né? Não tem no cardápio, mas se você quiser, você pode pedir um mix de bolinhos. Olha que aparência linda desse mix de bolinhos. Ele vem numa tábua e aí você tem bolinho de pinhão, de truta, de java-porco, que é javali com porco, coxinha de frango com catupiry e o peixinho da horta. Além disso, três bolinhos aqui, pra você fazer a festa. Pra fechar o almoço aqui, o carro-chefe aqui do Dona Chica, que é a truta grelhada. Ela vem assim na mesa mesmo, olha que legal. E aí, de acompanhamento, você tem aquela batata, alcaparra, você tem arroz, farofa de pinhão e o feijão. Mas é bonita, hein, gente? Serve pra duas pessoas, olha só. Essa outra trilha aqui, a atração são as pontes. Olha que legal, essa daqui é uma ponte pêncil. O recomendado é que você não passe, obviamente, em cima da bicicleta nela. A bicicleta pode passar, você passa empurrando, mas é gostoso mesmo passar a pé, pulando, fazendo graça. Balança bastante, é muito legal. Um dos lugares mais famosos e requisitados aqui em Campos do Jordão é esse parque que chama Amantiki, que, na verdade, são vários jardins, mais de 20, inspirados em 14 países. Como vocês estão acompanhando ao longo do vídeo, a gente gosta de mostrar todos os lugares em detalhes, da melhor forma possível, com as melhores imagens, mas a gente entrou em contato com o parque pra poder fazer isso e eles não quiseram. A resposta foi bem seca, na verdade, assim, a gente não tem o menor interesse em divulgar o parque porque a gente não tem o menor interesse em aumentar a visitação aqui. Então a gente não vai conseguir mostrar pra vocês, infelizmente, porque é uma coisa importante, porque aqui é um dos lugares mais caros pra se visitar em Campos do Jordão. Custa 60 reais o ingresso e você não pode pagar com cartão. Ou é dinheiro ou é transação bancária. Então a gente vai mostrar de uma forma mais simples e você vê se vale a pena ou não, mas é um lugar que tá muito famoso aqui em Campos do Jordão e você pode visitar se você quiser. Além de admirar todos os jardins, uma das principais atrações aqui do parque é esse labirinto. Você já viu imagens lá de cima, agora a gente vai entrar e tentar encontrar a saída. Vambora! I'm not dreaming, homie, tell me I'm not dreaming I'm not dreaming, homie, tell me I'm not dreaming I'm not dreaming, I'm not dreaming I'm not dreaming This city has a special morning voice I'm not dreaming, homie, tell me I'm not dreaming Speaks to me through an open window Masquerading as noise Ten million people waking up And somehow I'm the lucky girl Hummm... Gente, olha que mesa especial essa. A gente tá aqui no centro de Campos do Jordão, num restaurante chamado Matterhorn, que é especialista em fundis e racletes. Essa mesa que você viu aqui é a mesa das racletes. Olha que coisa bonita. Então aqui ó, a gente já tem as batatas na racleteira e vários acompanhamentos, mesa cheia, mesa farta, pra gente experimentar. Então esse prato que é super tradicional da Suíça e agora a gente vai provar aqui em Campos do Jordão. E por que que a gente tá aqui justamente hoje? Fala a verdade. Hummm, que dia é hoje, hein? Gente, hoje é o melhor dia do ano, dia de aniversário. Parabéns pro Thiago. Parabéns pro Thiago. Então hoje merece uma mesa assim, né? Olha só que mesa. Olha que linda. Vamos provar a raclete então. E quando? E quando? E quando? Hat이라? E quando? Gente, hoje até embora? Enquistra aqui. Vou lirar com aückture. Um stop. Enquista que se lembrou. Por quê? I will do my best to recall